Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Então vamos fazer o outro vídeo, estamos indo na outra loja de material de construção que é a Home Depot. É assim que fala? Home Depot. Também é outra loja de material de construção, vai ter ferramentas e tudo mais. E mais qualidade. É isso aí que ele falou, digamos que é melhor as ferramentas que tem lá. É mais caro mas tem uma qualidade melhor as coisas. Então vamos lá ver. Ele achou que ele precisava aqui, mas não exatamente a que ele queria. Ele queria uma que fosse de um comprimento maior, só tem a pequena ali. Então a gente vai na outra loja lá ver se a gente acha, beleza? Se tiver alguma coisa interessante lá eu mostro pra vocês. Valeu! E aí pesada, chegamos aqui na Home Depot e olha que legal o que tem aqui no estacionamento. Tem umas casinhas. Olha o cara tá passando com o negócio. 2.200 dólares, modelo básico. Esse modelo aqui custa 3.500 dólares. Pra você construir a sua própria casinha. Olha que legal. Quantos metros tem isso aqui? Sei lá, né? Uns 2. 2 por 1,5. 2 por 1,5? Mais ou menos, ó. Tem mais que 1,5 de largura. Acho que é. Acho que deve ter um emenda lá agora. Ó, você pode personalizar, ó. Construir casa, construir garagem, construir tipo celeiro, construir só organizador. Bem interessante. Vamos ver os outros aqui, ó. Tem uma outra casinha aqui. Ó, Pia, dá pra nós comprar uma dessa e morar? 3.900, ó. Ó, essa aqui é maior, ó. Essa aqui é maior? Mas deve ser um 4x4, né? É. Ó, o cara está com uma luzinha, pá. Coloca uma luz, um frigobar, um micro-ondas, dá pra morar. Só que tem que pôr em isolamento, né? Ah, tem. Ah, mas não é tão barco de forma que tem que pôr em isolamento, né? Não neva. Aqui não neva, né? Dependendo da região, não neva. E aqui tem uma outra. Ó, sem tex. Delivery grátis. E sensação. Tá trancada essa? Acho que tá. 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 5.000 dólares, eu sei que... Então vamos lá entrar na loja e vamos ver como é que é. Estamos aqui, ó. Tem um standzinho da Makita. Tem uns precinhos. Ahn... É, não tem... Não tem as tags incluindo. Como é que fala essa marca? Mewer? Mewer. Era Mewer. Mewer. Essa é uma marca preferida. Diz que é uma das melhores marcas nos Estados Unidos. Tem muita companhia que prefere que você tenha as marcas... As máquinas, as ferramentas dessa marca. É a mais cara. Mais qualidade. Tudo. Ela... É uma marca muito boa. E tem uma coisa legal que não vai dar pra mostrar aqui. Quando você compra, tipo, uma máquina dessa... Dessa... Dessa marca. Você tem um aplicativo deles no celular que você pode instalar. E você pode bloquear a ferramenta. Tipo, como... Só você usar essa ferramenta. Você bloqueia. Aumenta... Aumenta a potência dela. Tudo por um aplicativo que eles têm de celular. Então tem uma interface por app que você controla a ferramenta. É muito massa. É muito massa. Já vi algumas pessoas usando já. Uhum. É muito legal. É bacana. Tem umas caixinhas de... De música. Porque muita gente aqui nas construções escuta música. Tudo pra... Como é que é? É bluetooth? É. É uma caixinha de som bluetooth? Tu? Haha. Que legal. É uma máquina leve de se usar. Entra mesmo a bateria da máquina ou ela tem uma bateria dela? Através da bateria da máquina que você compra. Que legal. Tem tudo. Tem a caixa dela feita. Quanto custa a caixinha? Caixinha... Eu não sei. Deve estar em 99 dólares. Ah... Screwdriver kit. 69 dólares. Olha só. Legal. E ela parece ser mais parruta do que você levar uma JBL que vai quebrar no meio da obra. Enchei de poeira, né? Mas... Essa é a melhor marca que tem aqui nos Estados Unidos. Que todo mundo diz que... Que é muito boa. Então se quiser investir uma graninha aí... É caro. É caro. É caro. É caro. É caro. É caro. Isso aqui na Califórnia. De estado para estado muda, tá? Sim, sim. De cidade para cidade muda o preço. Algumas coisas você vai mudar. Ou de uma loja para outra vai mudar o preço. Sim. Vai mudar o preço. Tem isso também. Tem a Ruby. Que é como se fosse uma outra marca. Tipo... Não tão boa. Não tem tanta qualidade. Mas é boa dependendo do que você for usar. Também. É... Tem tudo. Tudo o que você quiser. Olha. Isso aqui é legal, hein? Pode ser. Cortar uns cadeados. Arrombar uns lugares. É... Legal, né? Pode andar coisa aí. No porta-mala do carro. Só no porta-mala do carro? Pode andar? A ferramenta é... Você só pode trabalhar no porta-mala do carro. Porque é considerado arma também e tal. Uhum. Pode ser considerado, né? Eu acho que arma também. Sim. Não pode. É... A polícia já me parou já aqui. Tinha uma chave de fenda no carro. Ele perguntou. Só que o carro era pequeno. Não tinha porta-malas. Sim. Eu falei, ó... Não tem onde carregar. Não tem. Não tem. O policial deu risada. Sim. Alô. Alô. Deu out. Deu out é legal. Ó, os caras tem maquita também aqui. Maquita. Eles tem umas marcas que não tem na low. Uhum. Como eu falei, tem umas marcas mais de qualidade. Uhum. Só que o custo é um pouco maior, né? E na low... Ó, isso aqui é legal, né? Laser Cube. Sim. Laser Cube. Sabe usar isso aqui? Eu não. Eu não uso. Cara, eu já vi uns caras usando isso aqui pra tirar as medidas. É bem legal. Ah, e aqui os materiais de construção vêm de tudo, tá? Vêm de hidrodomésticos. Vêm de tudo, tá? Sim. Ó, tem uma máquina de lavar. Tem uma máquina de lavar. Ahn... É só secador isso aqui. Só dryer. Não, os dois juntos? Não. Não lava. Só seca. Mostra como é. Olha pra vocês ver o tamanho disso aqui. É gigante esses lugares. E essa daqui ainda é pequena. Tem umas maiores ainda. Uhum. Vamos entrar nessa parte aqui de automotivo pra ver o que tem de bom. Eu gosto do bagulho de carro. Automotive. Vamos ver o que tem de legal aqui pra cá. Ah, tem bagulho de lavar carro. Tem óleo. Ó, isso aqui é legal, hein, piazada. Isso aqui no Brasil é caro pra caramba. Eu tenho no meu carro. Eu comprei um mais simplesinho e ele tem um mais top. Ó, inversor de potência. 500 watts, 52 pila. Mas tem uns mais baratos na Amazon, né? Sim, na... Ah, se bem que esse aqui não tá caro, ó. Esse aqui tá 24 dólares, ó. Vem uma tomadinha. USB 2A. Da Black & Decker, ó. Liga no cinzeiro do carro. Bem interessante. Tem carregador de bateria, ó. Tem macaco. Ó, você falou que queria um... Não, só quando tiver um carro novo. Só quando tiver um carro novo, ó. Comprar um... Um jacarezinho. O melhor desse aqui é muito ruim. Não... Mas, ó. Esse aqui ruim é 25. E esse aqui legal é 30. E é pneumático. Ele é tipo hidrálico, né? É. Não. Melhor coisa, sim. Ó, tem maior. Com os apoiador também. Tem só os apoiador. Ah, tem esse aqui, ó. Pra fazer jump no carro também. Muito barato. É. Com as tomadas. É bom pra caramba. A pessoa ter isso aqui. Ajuda. Em casa e tal. Pode usar uma outra tomada. É. Quem... Quem precisar aí, ó. O carro. Ela é tipo uma bateria auxiliar, ó. Você consegue fazer jump start. Jump start seria a nossa chupeta. É... É. Falar chupeta. Ó. Sai uma tomadinha 12 volts. Sai uma tomada. Sai 4 USB. Bem interessante isso aqui, ó. Foi um preço bem legal, ó. 89 pila. Ele é carregador de bateria também? Não, né? Também. Também? Ele carrega bateria também. Carrega bateria. Você pode colocar, ligar ele na... Na tomada normal de classe e carregar aqui. Legal. Ó. Tem só os cabos aqui, ó. 9 pila. Só o cabo maior, com uma proteção melhor. 19. Isso vem numa caixinha. Ó. As palitinhas pra limpador. 8 pila. Tem um carregadorzinho normal, ó. 14 dólares mais 9 dólares. Mas compensa muito mais o inversor de potência. Eu gostei bastante. Esse aqui você pode comprar no Dollar Tree ou 1 dólar. Tem no Dollar Tree por 1 dólar? É. Vou mostrar o Dollar Tree pra vocês qualquer dia. Ó. Os engates pra carro. Ó. Ó a bombinha. Pumpzinho. Extensão. Filtro de linha. Nossa. Ó. Ó. Que legal. Ah. Aqui uma coisa que é legal também nas extensões. Essa aqui não tem. Mas algumas extensões... Ela quando tem energia ela tem uma luzinha dentro e ela mostra pra você. Que é essa aqui. Ó. Ela é transparente. Ela tem uma luzinha e daí quando tá ligada ela mostra pra você. Aqui ó. Tem aqui no desenho até ó. É. É muito massa isso aqui. Eu acho legal. Você sabe se tá energizado ou não. Interessante. Precisa não tomar um chocão aí. Extensão é extension ou jump pesado. É. É. Aqui. As casas tem esses tubos aqui dentro. Que passa energia elétrica. Eles passam nesses tubos de metal. Que as casas são de madeira e eles passam nesses tubos de metal. Beleza. Ah. Acho que já mostramos bastante aqui da Home Deep. É isso aí Piazada. Então Piazada. Só encerramos aí. Fomos ali na Home Deep. Vimos as coisas. Ah. Compramos o que a gente precisava. E vamos embora. Ah. Eu vou passar na Marshalls. Que eu quero ver se tem alguma coisa com preço legal de roupa. Mas se eu for na Marshalls eu explico melhorzinho pra vocês. Beleza. Valeu. Tchau. Tchau.